Fala galera, aqui quem fala é o Wesley Super Bros E hoje estou aqui gravando pra vocês uma gameplay de Bomberman X Bomberman 2, desculpa Então vamos começar lá, já vou pedir a vocês deixarem o like, se inscrever no meu canal e Comentar, fazer desafios E como todo jogo de Bomberman, eu vou fazer o desafio, não posso tomar game over Então bora lá Estamos aqui com o Bomberman, como vocês estão vendo Estamos aqui com ele Não tem segredo, você só coloca a bomba Mas é o 2, tá? Não, vai explodir Ah, eu vou perder a bomba Perdi o item de bomba Não, morre da pior maneira esse bichinho Tá, eu já pensei em tudo que eu posso fazer aqui Morreu, morreu com ó, fogo Tá muito quente o chão dele, né? Ô, caramba, de certo É que a minha bomba tá muito pequena Vou tentar pegar aí num canto Olha, ele me trollou Pareceu que eu chutei Caramba, mano, que bichinho chato, hein? Carinha chato Tu tá de sacanagem comigo, né? Agora quer ver tu sai daí Sai daí agora Olha o cara Exagerando com as bombas já Já comecei a exagerar com as bombas Nem mal o jogo começou Eu já tô exagerando com as bombas Tudo Aí, ó Olha o item aqui, ó, de novo Então, ó, ó Fiquei rapidão Como todo mundo tá lembrado Bomberman Jogo de bomba, tá? Que é o bomber Que é bomba E man Então, cara É um homem Que man é homem Na verdade, homem é É boy Mas é tipo Tipo assim Aqui é man Então, man é herói Basicamente Eu não tenho uma diferença nesse imã Tá, tem uma coisa aqui O que que é isso aqui? Tá, pra passar essa fase Vocês tem que ativar aquele bloco ali Fase 2 Então, vai Quem que será a nossa? Opa Opa Tem dinamite Tem uma dinamite aqui Vou colocar uma bomba aqui perto Vamos ver o que vai rolar Meu amigão do coração Chuta O que é isso? Mano A jogabilidade disso aqui Tá Tem uns Botões E, gente Aqui muda a jogabilidade também Tipo assim Agora eu tô colocando bomba pelo X E não pelo Z Eu colocava bomba com o Z E não o X Calma aí que eu vou dar uma arrumada aqui Oi, gente Voltei Configurei aqui, ó Agora eu tô apertando com o botão Z Vocês falam Não tá, não Tô sim Quieto na sursa O que que é aquilo ali? Me Gente Vocês viram aquela estátua? Uma estátua Ah tá Essa bomba é de história e tudo Tem uma bomba no jogo A gente tem que tomar cuidado com isso agora Ok Escadas não Mano No Bomberman não tinha escadas E agora tem escadas Promissor Gente Calma aí De novo Oi, voltei, gente É Um errinho básico Que eu tô arrumando aqui É que eu tava colocando o botão Z Não acredito nisso Primeiro jogo Primeira morte Tá maluco Tá Deu uma explosão Agora já temos quatro bombas Então Vamos sair daqui, né Que ele vai Explodiria tudo isso aqui Que que é isso? Meu Deus Caraca Resetou os bichos, né Oh meu Deus do céu Gente De novo Eu tenho que configurar Configurar ele pro Z Não é pro O bicho tá em um canto ali Que tipo É quase impossível ser acertado assim Acertou Acertou Tá, vamos lá Matar esse Isso aqui Ativa Então Faz eles voltarem A vida Tá Como que a gente Ataca Esses negócios Ah tá Nossa Que Mano Que dificuldade Até pra gente Sair de uma fase A gente tem que ativar Botões Mas assim É mais fácil Do que você ter que procurar Passamos Passamos Terceira fase Mano Vou chegar até o boss Aqui Tá Vamos pro dia Ok Vamos ativar Essa bomba Meu Meu Deus Ah Não 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 Acredito Ele tá No botão do Z Ele tá No botão do Z Hum Tá Ainda tá No botão do Z Ok Morreu Tivemos a primeira morte Não Meu Deus Tem um imã Um imã Que puxa Bomba Não Não gostei Desse imã Não gostei Eu vou tentar fugir Ai Pati Tá Vamos Abrir Mano Esse Tiki É o Tiki Na verdade Ai ele é Tiki Tá A minha bomba O Caramba Caramba De bomba De imã Ele puxou Minha bomba É 2 hit Pra matar Gente do céu Mano Bomberman Bomberman 2 É bem mais esquisito Do que o 1 Eu que não tô acostumado Tanto Ele me Ele é um imã Mano Tudo aqui é feito Por imã Só pode Né Passamos de mais uma Tropa Então Vamos lá Ah Voltou Olha quem voltou Olha quem voltou E tipo assim Meu botão Tá habilitado No ar Eu vou deixar assim Cansei Tô acostumado Cacilda Eu matei 3 E uma cajadada só Isso é Mano Tá Peraí Hum Hum Oca Tá Sabemos que o chefe Vai tá voando Né Porque se a gente Tem uma luva Peraí A gente pode jogar A bomba Tá Vamos então jogar A bomba aqui Jogar a bomba aqui Jogou Achou que eu ia jogar Ali ó Lá Onde tá A mira do No negócio Passamos mais uma Quinta fase Bora lá Eu tô gostando Do jogo Mesmo que tipo assim Os comandos Não sejam do meu agrado Ô gente Uma coisa que eu não entendo Muito bem desse jogo É o seguinte É que o que aconteceu Aqui Uma hora ele tá no A Uma hora ele tá no Z Tipo ó Agora tá no Z Tá no Z Ô meu Deus do céu Vou deixar Vou deixar Que eu tô cansado Também Ah beleza Calma aí Ah ainda bem Que eu tenho que Continue Eu não posso tomar Game Over Falei Mas eu posso Voltar a vida Tá Eu tenho Três chances Pra tomar Game Over Olha só Vamos sair daqui Porque tudo aqui Vai pegar fogo Tá Mais fogo E mais Comida Ele explodiu Minha bomba Mano Como que uma bomba Explodiu outra bomba E ela ficou Menor Ô que agradável Dez 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 Mano Amei Asmei Agora tô sem bomba Hoje eu vou fazer o seguinte Vou dar um corte Vou voltar em uma fase anterior E pegar minhas bombas Falou Oi gente Voltei Depois de Muitas eras E muito sofrimento Voltei Agora estamos Na quinta fase Onde a gente Tinha falecido E eu falei Pra vocês Que eu ia voltar Caso isso acontecesse E como vocês sabem Aconteceu Então Vamos lá Vocês viram O caos Que essa bomb Que essa bombeta Rola né Olha o caos Que vai rolar Mano Ele mata Tipo Tudo Tudo Coloquei ali Uma bombeta ali Matou dois ali Pronto Já eliminei a galera inteira Esse novo item Tem aqui Não entendi muito bem O que Pra que ele serve Tá Vamos lá É bom Que eu tenho que mudar A posição Desse imã Velho Aqui é muito mecânica Eu tenho que mudar A direção do imã Pra eu poder Conseguir fazer as coisas Porque se não Tcharam E ele vai mexer O imã de novo A cada bombeta É uma mexida no imã Agora que não mexe Aí vocês falam Por que Vocês perguntam assim Por que você tá ativando Esse quadrado aí Bom meu caro Amigo Esse carinha Mano Ele te puxa Tá Mas o que eu tava querendo dizer O que eu tava querendo dizer Vocês perguntaram Por que que eu Tipo assim É Por que que eu estou ativando Esses blocos Porque meu amigo Como eu gosto de falar É o seguinte Pra você For sair da fase Você precisa Deles ativados Olha que incrível Você precisa deles ativados Pra passar Sem eles ativados Você não passa Eu fui descobrir isso aí Quando eu comecei o jogo Ó O imã me puxa E eu sou Eu sou puxado Ó Agora a direção do meu mudou Só que toda vez Que eu tinha lá em cima Esse imã vai mudar Vocês falam Por que que em cima tá aqui Porque ele puxa Bomba A bomba A bomba é de ferro Eu não sabia disso Ó Um tiro Ele muda E velho Não creio nisso aqui Cara Eu vou fazer o seguinte Não vou ativar Esse coleguinha ainda aí Não vou ativar ele Eu vou estourar A bombeta Ele eu vou Talvez até deixarei Mas acho que Como o jogo é inútil O jogo é Meio bonitinho E tal Vai falar assim Ah Larga ele né Zé Solta o bicho Vocês viram o que aconteceu? Como eu Explodi uma bomba Perto da porta De saída Aconteceu Aconteceu uma coisa Como que é que acontecesse? Voltou De novo Bichos Aqui Voltou O senhor bomba Eu já tinha matado ele Afinal Pronto Senhor bomba Ai Ela tá aberta Vamos embora Dessa fase Aleluia São oito fases Tá gente Acho que Não sei Eu não sei direito Bomberman 2 Eu não sou muito De conhecer Mas Tem que ser oito fases Porque se o cara colocar nove fases E aí tipo assim No terceiro jogo Que tiver Colocar mais Tá doido Ô Eu vou morrer Aí vocês falam Ô gente E uma coisa que tem nesse jogo Que no primeiro não tinha Contador de bomba Acabei de notar uma coisa Se você olhar lá pro cantinho Ali em cima Onde tá minhas vidas e tal Tem contador de bomba Eu tenho sete Bombas Na minha Mão Eu não sabia E eu tenho oito Foguinhos Que significa A força Do meu fogo Então ele tá em nível oito Coisa Diferente Que a gente não tinha No um Tem no dois Que agora a gente tem Contador de bomba Que eu acho Muito bom Isso Porque Vamos lá Você pega dez bombas Contigo Como que você vai Se você não sabe Quantos bombas você tem Desgrila A bomba vem até Aqui embaixo Velho É quase impossível Sair daí Tá Tentar colocar uma bomba aqui Vai Pega ele Pegou Tentar fazer uma coisa Aqui também Vou colocar a bomba aqui Eu tenho que ir Pra aquele lado De lá Então vamos Sai daí Não Seu vício Não Ô gente Calma que eu já vou Oi gente Voltei Desculpa o atraso Velho Quanta coisa Essa fase tem Estamos na Fase Seis Agora Morreu Vamos Ativar A dinamite 3 E Bang Morreu Vocês podem ver Que eu tô com zero De vida Tô Falente A morte Calma aí Que eu vou fazer um negócio Pra não Ficar Tão Corrido Assim Vou dar um save Pra não Ficar Tão Tipo assim Sabe Deixa eu falar Que ficou chato Esse bicho Puxa Mano O problema é Esse carinha Aqui Pegou É nele Que eu precisava Ir Depois o outro Eu cuido Dele Mano Não Matou O orc Caramba Espediu a bomba Aqui debaixo Gente Meu nível Da minha bomba Tá level 9 Isso Significa Que O fogo Dela Tá maior Do que Uma Chama Sem Brincadeira Ó Agora Deixa eu vir Aqui E eu tô Rapidão Olha isso Mano Eu vou ver Se você Pra esse carinha Aqui Mano Ele vem Pra cima De mim Porque ele Quer me Puxar Então Vamos Então Acho que Chega no chefe Viu Galerinha Então Segurem As 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 Asiedades Aí Tá Sejam Pacientes Falta Duas Fases Pra gente Passar O chefe Eu vou Passar Um chefe Por fase Igual O outro Mega Man Mega Man Não Boomer Man São Sete Fases No outro Era oito Mudou Alguma Coisa Aqui Meu Pai Amado Velho Esse É o nosso Chefe A gente Vai lutar Ah Tem que Pegar Aquela Vida Ali Esse É o nosso Boss Velho Tá Tempo Infinito Aqui Conseguimos Ou não Derrotamos Ô gente A gente Derrotou Ah Na verdade Não Peraí Eu vou salvar Ó gente Se eu usei Save State No outro Eu vou usar Save State Que tá Só porque Eu não posso Ok Ok Não é tão Difícil Assim Eu acho Até tranquilo O primeiro Chefe Não tá Muito ruim Não Nói Aqui não tem Timer Pra gente Matá-lo Ó Por que Que tá Cinza Como se Tivesse perdendo A cor Ok Toma Toma Bombada Tá Esfumaçando Tá Esfumaçando Vai 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 Bombeta Tem oito Bombas Pra usar Nele Bomba 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 Uma bomba Vai pegar Nele Ai Caraca Eu coloquei A bomba Embaixo Tem que Colocar Em cima Ativa Bomba Ah Nó Parece que o jogo Dá uma travada Ganhamos Conseguimos Conseguimos Tome Rui Conseguimos Galera Bom Foi isso É Deixa eu até pausar Aqui né Calma aí Então gente Esse foi o vídeo Agradeço muito A vocês Sobre o jogo E tal Temos Acho que são Quatro mundos Nossa São muito poucos Comparado ao outro O outro São bem mais Mas ok Tipo assim Esse é o fim do vídeo Eu agradeço Todos a vocês E mando Um beijo Para todos E tchau